Eu fui desafiado pelo meu amigo Breno RJ ao par do 1 ao 700 usando uma leoparde. Deixa que ele gostei, se inscreva no canal e vamos para o vinho. Como vocês sabem, eu fui desafiado pelo meu amigo Breno RJ a fazer do 1 ao 700 com uma leoparde. Então já temos aqui, ó, você tem ideia, você tem ideia como a gente já tá assim, ó, ostentação, meu irmão. Presta atenção, ó, ó, cadê, 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 cadê? Permanente, olha a palavra na tela, permanente, é pai, respeita. Então eu estou no nível 1 e vamos upar do 1 aos 700 com leoparde permanente, família. Então aqui, ó, ó, é, é, eu só não sei, não, tem que pegar a missão, pegar a missão. Aqui, ó, bandidos, aí confirma, confirma, mas eu não sei, mano, se vai ser tão bom. Ah, achou. Ah não, o life dele voltou, véi. Ah não, não voltou não, tá ali, ó, tá ali. Mas vai demorar demais assim, véi. Ô, tristeza. Aqui, ó, ó, vou mirar aqui, ó, 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 ó. Double kill pra vocês, família. Ai, que tristeza isso daqui, viu? Então vamos upar um pouquinho aqui. Só... Eita, eu já... Você viu? Ele teleportou pra trás de eu, mano. Que tristeza. Ó, pera, opa, opa, pera, opa. Aqui, ó, 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 ó. Só esquivando, ó. Ele finge que eu estou lá, mas eu estou cá. Toma, toma, rapaz. Esse daqui veio de intruso, veio de intruso. Pera aí, veio de intruso. Ai, ai, tô brincando com as cunas. Ai, 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 ai. E agora, galera, vai rodar algumas mensagens motivacionais dos meus amigos pra vocês, porque é uma empreitada um tanto quanto longa. Isso é um jegue, isso é um jegue. Mano, então, Spock, a única dica que eu posso dar pra upar mais rápido, véi, é simplesmente respalando o boss e trocando direitos de boss em boss, véi. Não tem muito segredo não ser isso, mano. Tipo, vai de boss em boss e é isso, véi. A maior dica que posso lhe dar, Spockers, como um grande usuário de frutos da luz é que se mantenha longe de usuários de frutos da luz, porque eles irão ficar voando ao seu redor, espamando habilidades de longa distância enquanto você estará preso ao chão com a fruta do leopardo. Portanto, muito cuidado com a luz. As trevas serão os seus maiores aliados. Vou falar pra você um negócio. Não desiste não, tá? Não desiste não, que esse negócio aí é o seguinte, eu vou te falar. Às vezes a vida põe a gente em situações, né? Mas quando a vida dá limões, a gente tem que fazer um suco de laranja, né, mano? Fala tu, Spock. Se liga. Tem um bagulho pra te falar. É, vocês escutaram algumas mensagens dos meus amigos aí pra, né, motivacional, galera. É, você tem que... Ó, agora, agora... Agora, aqui, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Pera aí, eu quero passar uma mensagem aqui, deixa eu subir aqui. Em pleno 2023, ano da Copa. Sabe, Elon Musk, que solta foguete. Você que tá precisando de um amigo de verdade que fica do seu lado nos momentos difíceis, família. Deixa aquele gostei agora. O seu amigo tá aqui, Pocão. Deixa aquele gostei aí, Padrinho. Ai, que tristeza, meu. Gostei de graça, mano. Deixa eu, ó. Mano, maestria 3 ainda, mano. Que tristeza mesmo. Até que, enfim, aleluia, irmão, pra valorificar de pé a igreja. 6 e 15 da tarde, tá bom? 6 e 15 da... Minha filhada, coisa linda, maravilhosa, olha. Então, vamos lá. Vamos para a próxima ilha. Ai, família. Eu vou gritar. É o Spock. Moleque. Mano, mano, vamos, 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 vamos. Vou relembrar os velhos momentos. Saberam. Mano, eu tenho que fazer uma skin, velho. Eu tenho que fazer uma skin, velho. Ó, agora são 6 e meia. 6 e meia, 6 e meia. 6 e meia. Ó, vamos lá. Para a ilha dos mamacos. Vamos chegar. Não, a música arranca, arranca, arranca. Arranca essa música. Ó. Galera, eu queria fazer uma pergunta pra você. Vou até parar aqui. Se caso eu fosse fazer um item, meu, pra nós, nosso, do nosso grupo, eu, vocês, o que que seria? Porque tem youtuber que faz uma espada, um faz um chapéu. Comenta aí. Comenta aí, mano. Comenta aí. Qual item você gostaria que o Popock fizesse? Vou fazer duas orelhas de burro pro Jesse. Tô brincando, né? Não, é o item do Jesse. Tem que fazer um item nosso. Comenta aí. Então, vamos chegar na ilha dos mamacos aqui e sentar o couro. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Toma. Lembrei, essa skill tem que segurar, né? Verdade. Aqui, ó. Verdade. Tá forte, meu maco? Tá forte, hein? Aqui, ó. Ah, toma. Só pra aprender. Vamos pegar a skill aqui. Daqui a pouco eu compro a fruta. Não posso trocar de fruta. Olha eu já fazendo merda. Mas eu vou comprar fruta, né? Tem que comprar. Tem que gastar fruta. Tem que comprar fruta. Porque se eu ficar sem fruta, quem vai comprar fruta? Tem que comprar fruta. Porque a fruta é gostosa. Tem que comprar, degustar, comer a fruta gostosa. Aqui, ó. Vai de ré, mano. Ó, 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 ó. Ó. Ó, a saveiro de ré, moleque. Vamos pra próxima ilha. Já tô nível cinquenta. Mano, nível cinquenta ainda, mano. Vou faltar nível pata com palma. Eita, não. Mas vamos ir, vamos ir, vamos ir. Aqui, ó. Iuuu. Iuuu. Vamos soltar mais skill aqui. Ó, 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 ó. Eita, eita. Forza de ativício. Agora nós vamos enfrentar ele. Bug, o palhacito. Ha, 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 bug. É Bob. Ó, 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 ó. Ah, ele pulou o brasil de mim. Vem, 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 bug. Vem, vem, vem. Ele vai soltar a skill de longe. Ele vai soltar a skill de longe. Toma. 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 Eita, ele... Eita, ele errou. É, Sr. Bug, eu tenho que fazer essa skill de perto. Tenho que fazer essa skill de perto. Vou fazer a skill. Ó, eu dou dash. Boa. Oi. Desviei, desviei. Desviadinha. Ó. Vish. Agora vem aqui, ó. Só de pertinho. Pegou muito. Agora pegou muito. Agora ajudou. Toma. Ui. Calma. Ai, não. Ai. Daqui, my friend. Aqui, ó. Respeita o pocão, moleque. Eu posso pegar o estilo de lutinha que tem escondidinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Dá pra pegar? E aí, conversar. Aprender. Me chamou de pobre. Fruta aleatória. Comprar. Que merda, mano. A fruta da fumaça, tio. Armazenar. A gente só vai armazenar fruta. Porque a gente vai ficar de leopardo. Eu não vejo a origem de ter a transformação, velho. É. 400 metros. Cadê meu... Meu... Meu super veloz... Saveiro. Aqui, ó. Saveiria, moleque. Então, bora. Bora. Bom, velho. Se eu vou ter dinheiro pra comprar os bagulhos dos Paranaui aqui. Peraí. Loja. Airjump. Quero. Quero. Aprendi. Boa. Graças a Deus, né. Tô aguentando mais. Aura. Quero também. Tô aprendendo a aura. Tô gastando todo meu dinheiro. Então, vamos lá. Chegamos aqui, as guris, moleque. Chegamos. Chegamos na ilha... É... Que ilha aqui é essa? Ilha congelada. Eu falo que é a ilha do Frozen. Todo mundo que tem fogo no Frozen. Eita, eita, eita. Não, não, não. Eita. Pensei que eu ia morrer, mano. Então, vamos começar o Paranaui aqui na ilha do fogo do Frozen. Agora vem aqui e pega a missão boladão. Bandido da neve. E vem aqui, ó. Junta os bandidos da neve. Igual Jacão fala. Bandido de neve. E vou aqui combar bandido de neve. Aqui, ó. Toma! Daqui a pouco eu vou pegar a outra skill da leoparda. Aí fica mais fácil. E vamos lá. Se bora! É os guris! Meu irmão, até de óculos eu tô. Não sei por quê. Mas eu tô... Liberei a segunda skill, galera. Aqui, ó. Ó o chutão. Ó o chutão. Ó o chutão. Ó! Ó! Ela vem aqui, ó. Beleza. Beleza. Cadê essa galerinha do mar? Mano, cadê essa galera? Olha! Tão escondidinho, né? Agora eu tenho que... Todo trabalhão de subir. Eles são teleportados pra cima. Ó o mundo injusto. Tem um mundo cruel que a gente vive. Ai! Boa! 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 Toma o chutão! Deixa eu mobar aqui. Vamos mobar. Ó, vem cá bonecão. Ó bonecão do posto. Tá maluco. Vem cá comigo. Bora. Ai, ai. Nossa, agressivo. Então toma. Então toma a gente aqui também. É, dale. É, oi. Esse aqui querendo vir pelas costas. É, menina. Toma. Ih, esqueci de segurar. Ó, ó. Achei que... Tó, 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 tó. Tomei. Cadê os outros? Ah, mano. Os outros caem e não voltam, velho. Vai! Nossa. Tá vendo? Tem que ficar esperto. De olho ligado. Mano, é muito difícil matar oito aqui. Eu demoro muito tempo, velho. Não tá valendo a pena ficar aqui, não. Os bonecos caem tudo. Agora é contra você, Yeti. Seu pedaço de... Coisinha ruim. Toma. Então já toma o jute nessa bunda fria que você tem. Tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Tomou? Ó, cadê ele? Ah, tava se camuflando, safari. Ó, desliza pra cá, ó, pra você não cair. Toma o chutão! É, moleque, aqui, ó. Ó, ó. Desliza, desliza, desliza. Toma, 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 toma. Tomou. Agora a gente vem e dá uma deslizadinha. Desliza aqui e toma o chutão. É assim, assim que a gente vai. Só na malevolência. Ui, quase caí. Boa. Ó, desviei, desviei mais uma vez. Errou. Ele é ruim de mira. Então toma, já toma. Toma, toma. Aí a gente já cai aqui, assim, ó. Toma. Ó, ó, chocada linda, moleque! Eu peguei a missão errada. Ha, vice-almirante. Vai tomar na cara. Vai tomar na cara aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Eu vou aí aqui, ó. Ó, toma. Ó, deslizando. Toma. Ó, deixa eu colocar manguito. Coloquei o manguito. Ui! Meu irmão, ele... Toma aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, vice-almirante. Você nem clica. Ó, toma. Aí! Acho que tá ótimo. Espera aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, errou, errou de novo. Ah, fracote. Seu molento. Toma aqui, o chutão, então. Agora eu já vou combate aqui, assim, ó. Respeita. Fui matar ele de novo. Aí, ó. Ó que a gente dropou. Respeita, moleque. É, mano. Aqui, agora, eu estou com ele. O casacom. O casacom. Olha só. Esse daqui, galera, é uma perguntinha. É o Barba Branca, não é? Vou falar pra você. Esse daqui é o terror de qualquer player do Bloxfruits, galera. O pá em Skypiea é um terror. Complicado. Chega até... A voz chega até tremer, meu Deus do céu. Mas estamos aqui, galera. Vou falar pra você, ó. 10h45 da noite. Tá complicado. Tá complicado, meu. A mensagem dos meus amigos. Tem que fazer efeito, família. Tem que fazer efeito. Mano, aqui é... Sei lá, mano. Eu acho que a leopardo também não é algo feito pra upar, velho. Eu não sei. Eu estou entendendo isso, galera. Comenta aí. Comenta aí. A leopardo é uma fruta boa pra up? Eu acredito que não. E eu estou vendo isso... Pessoalmente. É. Ai, que tristeza. Ai. Ah, vocês estão aqui, caro amigo. Já, já encontrarei tudo. Não vou encontrar agora. Toma, seu mierda. Foi, 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 foi. Foi aí. Pera, 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 pera. Toma. Toma. Foi, 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 foi. É, agora aqui, 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 aqui. Ai. Meu pai. Que tristeza. Que tristeza. Família. Vou falar pra vocês. Quase meia noite, família. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão comentar agora. Eu queria pedir pra vocês uma segunda chance pra eu fazer do 1 ao 700. Por que, família? Eu preciso de dica. Ai, mano. Posso fazer a parte 2? Comenta aí. Posso fazer a parte 2? Calcula aí. Quanto tempo eu estou aqui? Galera, eu preciso... Eu não vou zoar. Eu preciso cuidar do Cris, ó. Ó, vou mostrar pra vocês porque eu não continuo esse vídeo. A gente vai no pet. 24 horas. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá de cone, mano. Ele tá de cone, tá? Por isso que o vídeo não vai continuar. Então é isso. Um beijo. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Eu vou fazer a continuação. Prometo. E quem ficou aqui até o final eu vou dar um spoiler. Essa conta aqui tá level 201. Provavelmente vai embarcar numa saga. Numa jornada junto com ele. O Jag do YouTube. É, família. Então provavelmente essa conta aqui vai jogar junto com o Jazz, mano. Quem ficou no final aqui já sabe o spoiler que eu tô dando pra vocês que é o que acontece. Sabe aquela conta que o Jazz gravou lá no canal dele? Então. Essa daqui vão fazer uma sériezinha juntos. Ou pelo menos mais uns videozinhos juntos. Tá certo? Gostou da ideia? Gostou da ideia? Ah, então clica no videozinho aí no final. Um beijo. Tchau. Tchau.